Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha e eu não resisti Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir O que mais sofrência O que mais sofrência Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas já sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e ver onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no bagulho de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas já sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá na torre e ver onde você sonhou noiva Canta comigo Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e ver onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no bagulho de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia, não Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os dois da vó Amigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu vi uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu vi uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me marca com outro barzinho Na sexta, um motel no domingo Mas aguento os dejanos Amigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Eu sou aquela e nunca mais que você quer repetir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que te odeia mas quer vir aí Eu sou aquela e nunca mais que você quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas quer nem ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Vamos se apaixonar Pegar as tuas coisas e vir morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha aí Mas olha nós As vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Em direção A lua se une para o rodão Vamos pintar o soco e colate no canária Coladinho 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 Pegar as tuas coisas e vir morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero ouvir, quero que tudo Lindo demais Nossas mãos Em direção Em direção Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Bora, feira de Santana Cantar mais uma Apaixonada Falando de amor Ê, paixão Corrida Teu cheiro Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez Toda vez que cê vai uma parte Que água morna Se cê não quiser Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Uma arma pra porra Ou porra de uma Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a água morna serve Nem fecha Se cê não quiser Nada sério Eu espero Deixa a galera cantar Digo Não tem meio tempo Eu sou bagunça Linda demais Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Uma arma pra porra Ou porra de uma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Uma arma pra porra Ou porra de uma Oceano Sacks Falando de amor Alô Rosa De Santo Estevão Essa é pra você Minha linda Ontem Saímos de novo E você Morrada Com a cara fechada Assim não dá, né? Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Nós somos Dois Tristes Que nunca Serão Felizes Tô com a sensação De que escolher Errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Vai me junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Tô com a sensação De que escolher Errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Vai me junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Pra mim já Cansei de ver Todo mundo feliz Menos eu Roladinho Roladinho Somos apaixonados Segura o coração Nós somos Dois tristes Felizes Tô com a sensação De que escolher Errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Todo casal Que eu vejo Bem-me junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente E a gente Só briga 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 Tô com a sensação De que escolher Errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio E conheço gente Isso fica Todo casal Que eu vejo Bem-me junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Pra mim já deu Cansei de ver Todo mundo feliz Menos eu Menos eu Menos eu Falando de amor Rolandinho Rolandinho Ao pegar esse avião Deu vontade Deu vontade De descer Mas ele já Saiu do chão Faltou tempo Pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu confesso Eu chorava Com saudades De você 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 nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Você Meu amor Me arrependi De ir pra longe De você Coisa de Deus Sobrevivi É uma chance Vou dizer Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Anjo do meu coração Com carinho Com carinho Pra você Escrevi Essa canção Canto agora Pra dizer Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Mioca, OkCast, estamos juntos, alô Genival, o melhor feijão do tabuleiro na vitória E essa pra tocar nos paredões O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você E ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração tá perguntando por você E ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo Trás de volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Dizer te amo bem na tua cara Procurei, encontrei, meu amor Minha cara, verdade Me entreguei, te mostrei Que eu sou a minha verdade Sou um pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhando e ver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Sou um pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procure entender Por que? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhando e ver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E vai valer a pena Produções Experimentador Produções Diz Só você Todo dia eu chamo Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Oh, surpresa Comandinho 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 Mais uma Do meu Falando de amor Falando de amor E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante Todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje E chega um garçom com uns balões De corações De corações Escrito Armo de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante E aplaudiu Tinha que bater palmas junto E chega um garçom com uns balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Na boca de outro Uma vida de outro Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele em casamento O restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas junto É sofrência demais É sofrência demais É sofrência demais Cadê a gente se encontrar Cadê a foto de vocês Com uma legenda de testão Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração Aconteceu Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar Tô triste Tô triste Tô triste Como é que eu sou desse Escuta aí O barulho Do foguete Cadê a foto de vocês Com uma legenda de testão Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração Aconteceu Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste Como é que eu sou desse Escuta aí O barulho Do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste Como é que eu sou desse Escuta aí O barulho Do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste Como é que eu sou desse Escuta aí O barulho Do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste Como é que eu sou desse Escuta aí O barulho Do foguete Do foguete Vamos lá, Jampão Vamos lá, Jampão Quanto tempo Que saudade Do teu beijo Daquele olhar Tão lindo E cheio De desejos Da primeira vez Que a gente Fez amor Especial Inesquecível E mostrou Como é que alguém Faz outro alguém Esquecer do mundo Você mudou a minha vida Em segundos O que era um sonho Meu virou Realidade Amar você Meu anjo É só Felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho Outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho Outra não vai ter Todo instante Mas esqueço não A musa do meu coração Esqueço não Minha vida Amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Tá enxugado demais Como é que alguém Faz outro alguém Esquecer do mundo Você mudou a minha vida Em segundos Em segundos O que era um sonho Meu virou Realidade Amar você Meu anjo É só Felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho Outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho Outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não Esqueço não Minha vida Amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração A musa do meu coração Esqueço não Minha vida Amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Eu nunca vou te esquecer Você é a musa do meu coração Vão, paixão Vão, paixão Vão, paixão Vão, paixão Falando de amor Falando de amor Quero Querendo acabar com o nosso relacionamento Basta tomar cuidado Basta tomar cuidado Com essas falsas intrigas Parar com o nosso relacionamento Para e pensar direito Pra que brigar Amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar Amor A gente junto é um caso foda Por isso que a gente incomoda Vem, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga o outro faz as pazes Quando uma altera a voz o outro dá uma de trocar Eu sei que o dia a dia desgasta a gente Tem uma porrada de gente Te botando filha Querendo acabar com o nosso relacionamento Basta tomar cuidado Com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar Tá lindo demais Deixa comigo Para e pensar direito Pra que brigar Amor A gente junto é um caso foda Por isso que a gente incomoda Para e pensar direito Pra que brigar Amor Lembra dos perrengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar Amor A gente junto é um caso foda Por isso que a gente incomoda A gente junto é um caso foda Por isso que a gente incomoda Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo 6.net Pegada dos perrengues Pegada dos perrengues Se você é feliz Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te esqueci Te perdoei Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Te esqueci Te perdoei, hoje estou com alguém Eu estou feliz, mas eu não sei Se você é feliz também Ele tá se achando poderoso e acha que a pavanda Tá boa, se toca, não vem botar pressão Que o esquema é diferente, sou daquele jeito Não faço ego pra você, nem vou dar mole não Já levantei a sua ficha toda vez É pior, você cheira confusão Problema pra mim, eu tento fugir, não tem como escapar Você é pura tentação, me diz meu bem como te evitar Sou do mesmo jeitinho Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gandaia que vai ver lá no meu barracão Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gandaia que vai ver lá no meu barracão Ele tá se achando poderoso e acha que a pavanda Tá boa, se toca, não vem botar pressão Que o esquema é diferente, sou daquele jeito Não faço ego pra você, nem vou dar mole não Já levantei a sua ficha toda vez É pior, você cheira confusão Problema pra mim, não tem como escapar Você é pura tentação, me diz meu bem como te evitar Sou do mesmo jeitinho Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gandaia que vai ver lá no meu barracão Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gandaia que vai ver lá no meu barracão Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gandaia que vai ver lá no meu barracão Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gandaia que vai ver lá no meu barracão Na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta E chega de quebrar a cara Já fosse amar, tô de malas prontas Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Quero mandar um alô especial É o nosso parceiro Roberto Gravando com qualidade Valeu parceiro Tá na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta E chega de quebrar a conta E chega de quebrar a cara Já fossei a par Tô de malas pronta Vou recomeçar Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim E não vem me dizer que se arrependeu E não vem me dizer que se arrependeu Mais uma noite sem dormir E mais um dia sem te ver Aos poucos eu vou percebendo Que estou perdendo você Tudo começou comigo Te magoei sem pensar Nos braços de um outro amor Refúgio eu fui procurar A traição foi descoberta Já não existe mais perdão Mesmo assim eu vou tentando Acalma o meu coração Você já me bloqueou No zap no celular Não precisava amor Essa atitude tomar Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu machuquei O seu coração Foi errado eu sei Fiz algo sem pensar Me perdoe amor Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu machuquei O seu coração Prometo amor Não volto mais errar A traição foi descoberta Já não existe mais perdão Mesmo assim Mesmo assim eu vou tentando Acalma o meu coração Acalma o meu coração Você já me bloqueou No zap no celular Não precisava amor Essa atitude tomar Me perdoe amor Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu magoei O seu coração Fui errado eu fiz algo sem pensar Me perdoe amor Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu machuquei O seu coração Eu machuquei O seu coração Fui errado eu sei Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu machuquei O seu coração Fui errado eu sei Fiz algo sem pensar Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Te peço perdão Eu machuquei O seu coração Prometo amor Não volto mais errar Eu te amo Eu te amo J. Silva, a sensação do momento Quando eu a conheci, ela dizia que me amava Mas com o passado tempo, todo dia me xingava Se você sai da minha vida, me liga o telefone Diz que em sua vida, já existe outro homem Volta só, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Volta só, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Jogo minhas roupa fora, escolho meu sobrenome E ainda posto foto, grudada com outro homem Fala que me deu asas, me ensinou a voar Estou de essas cortadas, e pro garçom eu vou chorar Volta só, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Volta só, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar